Vamos falar de Maiara e Maraíza, né? Outros irmãos aí da música. Porque, gente, notícia séria. Uma carreta que transportava os equipamentos da dupla da Maiara e Maraíza tombou, né? Foi isso mesmo, Cadengue. Olha, isso foi lá no interior de São Paulo, em Itaju. O veículo estava a caminho de Bariri, onde as cantoras se apresentaram ontem à noite. Elas não estavam na carreta e os equipamentos foram repostos para a apresentação. A assessoria da dupla publicou um comunicado dizendo que ainda não há informações precisas sobre o que provocou o acidente e que, por não haver dano físico a nenhum dos colaboradores de Maiara e Maraíza, todos os shows serão mantidos. Então, está tudo bem. Só foi um susto, né? Um pouco de prejuízo também aí com esses equipamentos. Que baita susto, né? Que baita susto. Os fãs receberam a notícia, já ficaram logo em alerta. Todo mundo apreensivo, né? Espantado, apreensivo, mas que bom que elas não estavam lá e também que ninguém se machucou. Ninguém se machucou. Graças a Deus, ninguém faz parte da equipe também da dupla, né? Exatamente. Graças a Deus, gente.